E foi enterrado nesta segunda-feira no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio, o corpo do cantor e compositor Damião Experiência, que supostamente tinha 81 anos de idade. Damião Ferreira da Cruz teve a vida envolta em mistérios. O artista foi cultuado nos anos 70 por fazer um rock psicodélico e fora dos padrões, inspirado no ídolo Jimi Hendrix e o grupo Experience. Lançou cerca de 30 discos independentes que eram vendidos nas ruas de Ipanema, onde vivia nos últimos anos, vagava pelo bairro da zona sul e muitas vezes foi confundido com o morador de rua. O trabalho mais conhecido dele é Planeta Lama, de 1974. O artista morreu no sábado e a causa da morte não foi divulgada.